Apesar de um gol, você catou muito no jogo e a Comercial Prado tem o troféu de melhor do jogo. O que você acha do seu desempenho no jogo de hoje? Só para agradecer pelo jogo de hoje, treinei muito para isso, entendeu? E hoje eu cheguei a dar uma boa partida, graças a Deus. E o que tem para o próximo jogo? Melhorar mais ainda. Valeu então, brigadão. O primeiro tempo aí? Então, foi um jogo difícil, né? O time deles está marcando em cima, saindo ganhando, mas a gente conseguiu um empate aí. Vamos ver que tem que ser com um tempo que o professor vai falar para a gente para a gente tentar virar esse jogo aí. Beleza, valeu.